O Felipe falou dessa parte dos investidores, dos resultados em relação a essa possível falta de fertilizantes, mas a gente falou muito no início da guerra, em relação a essa busca por outros parceiros, e como é que está essa questão? A Teresa Cristina foi até o Canadá para tentar uma parceria também com o país para trazer fertilizantes para cá, a gente tinha ali uma previsão de apenas três meses, como é que está a situação? Quais parceiros que o Brasil conseguiu até agora, tirando a Rússia, já que a Rússia não seria mais uma possibilidade? Também gostaria de saber como é que está em relação à Rússia, se a gente está conseguindo importar esses fertilizantes, quais os parceiros e se há um temor de falta de fertilizantes para os próximos meses? Para os próximos meses, como o Ben comentou, até o final do ano, a gente está relativamente tranquilo. Obviamente que o cenário não é bom, os custos estão elevados, então é relativamente tranquilo. Mas nós temos uma preocupação muito grande com a safra 2023, daquilo que ainda não foi comprado, então tem um produtor que está pouco comprado no fertilizante, e a nossa preocupação nesse momento é até com as safras à frente, porque se a gente tem uma situação onde nós estamos abrindo área, nós estamos aumentando a produção, nós precisamos de mais fertilizantes para poder suprir essa necessidade, a gente tem sim um problema nesse momento, mas um pouco mais à frente. A gente tem sim uma situação grave agora, porque preocupa, principalmente os produtores que não estão comprados, reforço isso, mas tem uma proporção aí, então esse é um cenário complicado. Quanto aos outros parceiros, sim, o Canadá é um parceiro importante para a gente, principalmente no que tange ali os fertilizantes nitrogenados. Temos também aberto novas frentes aí com a Arábia Saudita, com Emirados Árabes Unidos, que são países que têm capacidade de suprir essa situação de oferta da Rússia. Contudo, nós já temos uma parceria de anos com o pessoal russo, com o país da Rússia, que dificilmente você consegue virar uma chave assim da noite para o dia e falar assim, não, peraí, agora eu compro ali dos Emirados Árabes Unidos. Então, você precisa criar as relações, criar rotas, tem a questão logística, então não é tão simples assim a gente mudar. Então, o que nós que temos ali o contato com os produtores dentro da consultoria esperamos, é que as coisas se equilibrem, pelo menos. Então, se o custo do fertilizante e dos outros insumos, a gente está falando bastante de fertilizante, mas a gente tem também foliar, herbicida, tudo isso aumentou de custo. Então, é que ou o preço do produto consiga corrigir nessa mesma proporção, ou senão que a gente tenha um arrefecimento, principalmente de fertilizante, no longo do tempo. O dólar vem ajudando o produtor brasileiro na questão da compra, mas ao mesmo tempo vem atrapalhando as exportações. Tchau, muito claro. E aí Legenda Adriana Zanotto